Voltar no Noelmano, o que significa como filha? Você tá emocionada? Assim, ó. Muito, demais. Não sei o que eu falo, não. Tá confiante na vitória do Noelmano? E essa jornada até agora, foi muito satisfícia pra família? Não, foi tranquilo, acho que é resultado assim de muito trabalho, entendeu? Eu acho que é um sonho dele, a gente apoia, porque ele tem que não ser prefeito, mas trabalhar pra pessoas, entendeu? Acho que é o grande sonho da vida dele, assim, e a forma que ele tá encontrando de ajudar a ser prefeito, acho que vai ser muito a ganhar, e eu tô confiante, só Deus pode dar essa vitória, acho que o povo, né, lógico, né, confiante, né? Obrigada.